...solo aos 5, 4, só confirmando, você tem uma informação de ameaça de bomba ao bordo da sua aeronave, você está sabendo dessa situação? Não, negativo. Prossega no táxi, para frente, aguarde na entrada do táxi-suei alfa no ponto remoto da táxi-suei. Gente, então, vai aguardar na pista, no ponto... Vai aguardar sobre a pista, na capiceira, é isso? Pode passar a táxi-suei, pode passar as luzes e aguarda, entrando na táxi-suei alfa, aguarda após o ponto de espera. Gente, então, vai livrar a pista e vai aguardar na táxi-suei, no ponto de espera. Confirme, é a empresa que te passou essa informação? Afirmo. Ok, gente, então vai manter sobre a táxi-suei alfa, correto? Correto, ingressa no táxi-suei alfa e passa no ponto de espera e mantém a posição logo após o ponto de espera. Perfeito, então, obrigado. O Yank, ele é ex-suei-tando. Tá boa, senhor? Afirma, só que me confirma, passou o ponto de espera? Não, não passei. Quer que eu passe? Afirma, passa um pouco à frente. Pode ficar de frente para o... Pode ingressar a táxi-suei, já como se estivesse de não pátio, mas mantenha logo após o ponto aí. Lá que virar, pode parar. Escuta o do Yank, ele é ex-suei-tando. Ok, vocês que recebem a informação aí, a flora acabou de informar a gente. Afirmo, o comandante estava do lado da atendente, ela foi agora ali para o pátio e eu estava do lado quando ela recebeu o telefone. Nós consideramos a ameaça possível, pois o informante não desmentiu a afirmação. Tá, e você tem a informação do que foi passado? Afirma, o comandante, ele veio no voo mais cedo, sua bagagem foi extraviada no voo de mais cedo, ele abriu um processo e tem quatro bagagens de rush nesse avião. Uma delas pode ser dele. E ele falou que a bagagem que está vindo era para explodir outra coisa, mas já que não chegou, vai explodir o avião mesmo. Tá, ok, tá. Bom, a torre pediu para a gente parar aqui no ponto de espera, aí a gente está aguardando aí as autoridades, então. Cliente, estamos ativando a avaliação, a assessoria de avaliação de risco, até que a Polícia Federal tome a decisão e diga se a ameaça é possível, classifica a ameaça. Perciente. Confirma, alguma novidade para o 2740? Negativo, estamos aguardando as instruções das autoridades, até o momento ainda não tenho informação, estou aguardando. Ok. Com o gerente do aeroporto, com a gerência do aeroporto. É, por favor, informe a ele que o tempo é fundamental e que a gente também não pode criar um pânico generalizado a bordo, né? Eu ainda não fiz nenhum tipo de informação referente à situação dos nossos clientes. Então, por favor, se eles puderem agilizar aí uma posição para a gente, porque também acho que o tempo é precioso nesse momento. Perciente. Então, a informação que estou te passando ainda é do Centro de Operações de Emergência, que é gerenciado aqui pela gerência do aeroporto, que assinou já a PF. Então, estamos aguardando o contato da PF, que ainda não temos. Perciente. Informar-se anteriormente, o diferenciamento da situação de emergência está sobre a administração do aeroporto, e as informações que temos é que a policial está deslocando para o aeroporto, estamos aguardando a informação. Então, tudo bem, o problema é que nós já estamos há quase 20 minutos aguardando, e informe aí o pessoal que o tempo é fundamental. Então, se demorar muito, eu vou evacuar o pessoal. Perciente, eu vou, já vou me passar para as autoridades. Por favor. Perciente. A informação que chega da Polícia Federal é que eles estão fazendo uma triagem, e a pessoa que informou essa situação não está a bordo, possivelmente seja uma bagagem, e a polícia não autoriza o desembarque, manter a posição e aguardar mais informações da polícia. Não, tudo bem. A gente vai manter a posição, o problema é que eu tenho que zelar aqui pelos clientes que estão a bordo, e já se passaram aí 20 minutos, né? Então, eu peço um pouquinho de agilidade aí para o pessoal, para a gente não piorar a situação e criar um pânico generalizado a bordo. Por favor. Perciente. Estamos repassando a informação. Muito obrigado. A informação que acaba de chegar é que eles estão reunindo, aguardando, ou tomando uma decisão do provérbio de desembarque. Só mais um minuto. Combinado. Muito obrigado. 2740, vou entrar em contato com a central de gerenciamento de emergência. Só mais um minuto, vou ver o que está acontecendo. Combinado. Tem uma viatura aqui se aproximando, eu estou aí. A FEMO Azul 2740, é o pessoal, a decisão que vão desembarcar os passageiros aí na posição. A aeronave vai ter que manter parada nesse local e com a bagagem dentro da aeronave. Combinado, então. Então, eu já vou mandar abrir a porta, ok? Tente, seguindo a informação do pessoal que estiver próximo da aeronave. Combinado, obrigado. Está confirmando a instrução que manter toda a bagagem dentro da aeronave e só sair as pessoas. Paciente, entendi. Não tem as bagagens de volta, não é a bordo. Tem como você entrar em contato aqui com alguém da empresa que eu preciso da colocação de um equipamento na traseira da aeronave para efetuar o desembarque? Ah, FEMO. Já vou providenciar e já dar um retorno aqui, conforme eles me deram a posição. Perfeito, obrigado. O 2740 está confirmando. Já iniciou o desembarque? Afirmo. A gente demorou um pouquinho devido à solicitação para a gente fazer devagar aqui, devido à falta do equipamento de balanceamento. E a gente já iniciou aqui agora. O pessoal está descendo sem as bagagens. Estou recente. A informação da companhia é que esse equipamento já está sendo deslocado para a aeronave. Perfeito. Muito obrigado, senhor. E agradeço a colaboração. O pessoal que vai fazer a vistoria na bagagem está a caminho ou não é para a gente também ter uma posição aqui da locomoção aqui da aeronave? Combinado. Combinado. Azul 2740, Torre. Azul 2740, Torre de Vila. Azul 2740, Torre de Vila.